Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andresano, professor de português e vim aqui apresentar para vocês figuras de linguagem. Nós vamos ver várias figuras de linguagem que vamos colocar numa playlist para vocês, exatamente isso. Então serão por volta de 20 aulas, um pouco mais, envolvendo as figuras de linguagem. Claro pessoal, haverá aulas bem rápidas, com 3 ou 4 minutos e haverá aulas mais extensas. E no final, eu trouxe para vocês o exercício para consolidar todas as figuras de linguagem. Aí vai ser uma aula mais extensa ainda, então aproveitem, muito bacana. Aqui nós veremos figuras de linguagem assim, as figuras de linguagem nós fizemos uma subdivisão, Então, figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de sintaxe, figuras fônicas, são as principais figuras de concursos públicos. Então, sempre que aparecer para vocês no edital figuras de linguagem, vale a pena que vocês vejam a playlist que será apresentada. Ok? Beijo no coração e boas aulas! Pessoal, as figuras de palavras, que é o primeiro ponto, elas abordam a significação das palavras. O foco da figura de palavra é na palavra, logicamente. Agora, nós temos aqui uma diferença sutil entre as duas primeiras. Na língua portuguesa, eu tenho a comparação e depois, pessoal, teria a metáfora. Comparação e metáfora, são parecidas. Comparação. Consiste em associar um termo ao outro por meio, ali deveria ser por, tá? Por meio do uso de nexos. Sublinha aí. Por meio do uso de nexos. Ou expressões comparativas. Eu faço uma comparação, mas eu deixo a comparação explícita. Explícita. Nota. Meu pensamento é como o rio subterrâneo. Eu estou comparando o meu pensamento com o rio subterrâneo. Mas, de forma explícita, eu tenho a palavra como. Então, essa é uma comparação. Porque nós veremos agora, pessoal, daqui a pouco, no momento em que eu tirar esse como eu poderia, meu pensamento é um rio subterrâneo. Isso vira metáfora. Metáfora também é uma comparação sem o elemento comparativo. Aqui eu tenho um elemento comparativo explícito. Aqueles viajantes são tais quais. Olha aqui. Tais quais, pessoal. Quando a gente usa ali, ó, tais quais, o elemento comparativo está na frase. Folhas ao vento. Isso é uma comparação. Eles agem assim como, olha aqui, assim como os deuses gregos. Sempre que o elemento comparativo estiver explícito na frase, é comparação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto